Oi gente, eu sou a Marina e hoje é sexta-feira, mais um dia de moda na prática. Uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui com vocês, onde eu vou compartilhar dicas e conteúdos mais rápidos sobre o mercado da moda. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco pra vocês das 5 dicas de como você pode desenvolver a sua criatividade na hora das criações de moda. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, de ativar as notificações pra vocês saberem sempre que tiver vídeo novo, e claro, se você gostar do vídeo também, de curtir esse vídeo. Também não esquece de me seguir no Instagram, que lá eu também tô compartilhando um pouco do meu dia a dia com vocês. Primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é acompanhar as notícias do que está acontecendo na moda e além da moda. Já comentei isso com vocês em outros vídeos, mas isso é essencial pra que a gente consiga desenvolver nossa criatividade antes de começar a criação. A gente precisa entender o que tá acontecendo, tanto na moda, pra gente saber o que tá sendo feito, o que tá sendo conversado, o que tá sendo desenvolvido. Então a gente precisa saber o que tá acontecendo no nosso mercado, mas a gente também precisa ver o que tá acontecendo além da moda, né? O que tá acontecendo na cultura, o que tá acontecendo na economia, o que tá acontecendo na política, na história, o que tá acontecendo em outras diversas áreas, porque tudo isso também vai ajudar a gente a entender esse comportamento. Porque quando a gente fala de moda, quando a gente fala de tendências, a gente tá falando sobre o comportamento. E esse comportamento vai nos ajudar a entender o que as pessoas querem vestir, o que... Então isso vai ajudar a gente na hora de criar, entender o que as pessoas querem vestir, como elas estão se sentindo, o que tá acontecendo no mundo. Então isso ajuda bastante a desenvolver esses insights pra gente conseguir ter mais criatividade na hora das criações. Então essa é a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês. A segunda dica que eu vou compartilhar com vocês é de vocês serem curiosos e vocês fazerem experimentações com diferentes materiais. Por exemplo, na faculdade. Quando a gente tá na faculdade, na hora da criação, a gente aprende a manipular tecidos, por exemplo. E durante a faculdade a gente também tem a oportunidade de fazer experimentações com outros tecidos. E isso não precisa ser necessariamente só você que está na faculdade fazer em casa. Você pode experimentar, fazer criações com outros tecidos, testar texturas, testar, por exemplo, como você pode fazer um pliçado utilizando tecidos diferentes. Como você pode utilizar outros materiais pra fazer experimentações, como papel. Como outros materiais que você for encontrando, né? Soltar mesmo essa criatividade e testar, fazer texturas, fazer desenhos, fazer criações com outros materiais. Pra que você possa inovar e também ver que existem essas outras possibilidades na criação. Não só aquela criação no tecido tradicional. Então uma coisa que ajuda muito a gente a desenvolver nossa criatividade é fazer essas experimentações antes, fazer esses rascunhos antes, fazer esses testes. Que isso vai nos ajudar a dar insights diferentes pra criar coisas diferentes também. Então isso ajuda bastante e é uma dica que eu tenho pra compartilhar com vocês. Uma terceira dica importante também é você, ou quando você estiver viajando, ou na cidade que você está, e agora com a internet a gente tem muito acesso a isso, a gente pesquisar por lugares que possam nos inspirar. Lugares, arquiteturas, museus, museus de fotografia também, museus de arte, museus de fotografia. Todos esses lugares que vão além da moda em si, nos ajudam a nos inspirar. Então muitos estilistas, muitos designers, quando realizam essas pesquisas de tendências que eles fazem pra outros países, eles também visitam muito esses locais. Porque esses locais, eles ajudam em que a gente tenha mais criatividade, né? Então não necessariamente a gente precisa ir pra outro país, a gente pode ou usar a internet pra isso, ou na nossa própria cidade ver esses locais diferentes, museus, arquiteturas diferentes, texturas diferentes que tenham ali em um local. Porque tudo isso vai nos dar inspirações, né? Seja desde, como eu falei, né? Na arquitetura. Por quê? Um exemplo da arquitetura, que muitas pessoas falam, né? Que usam como inspiração, eu já usei algumas vezes, em alguns trabalhos que eu fiz, é justamente por conta de alguns formatos que a gente vê na arquitetura. Então a gente pega esses formatos que a gente vê na arquitetura e coloca ali num desenho, e vê se dá certo colocar numa estampa, colocar até num recorte. Então, olhar pro além da moda, né? Além de ir no Pinterest ali e já ver peças que já estão prontas em si, eu sei que o Pinterest nos ajuda a nos inspirar, mas ir pra esses outros locais, ou até usar o Pinterest mesmo, pra invés de pesquisar por roupas prontas, a gente pesquisar por arquiteturas diferentes, por pinturas e museus, por fotografias. Utilizar essa ferramenta vai nos ajudar a olhar texturas diferentes, olhar com outro olhar, aquilo que a gente pode tirar de outro campo que não é da moda e colocar ali na moda. Então isso ajuda muito a desenvolver nossa criatividade também. Uma quarta dica super importante é você sempre, se possível, andar com um caderninho na sua mão. Porque, acredite, esses insights às vezes acontecem do nada, então a gente sempre andar com um caderninho na mão é importante, porque quando uma ideia surgir, a gente faz o rascunho e a gente anota pra quando a gente puder, a gente desenvolver ali depois. Um exemplo disso, eu vou até indicar pra vocês, no Netflix tem um documentário sobre o Jeremy Scott, né? Que é o diretor criativo da Moschino e em um dos episódios ele fala sobre isso, né? Que em todo lugar ele tá com esse caderninho, porque às vezes ele tá no avião ou tá andando em um lugar. Ele até deu um exemplo que uma vez ele tava de carro e ele viu o McDonald's e ele começou a ter um insight sobre aquilo e anotou. Então é importante que você tenha esse caderninho, porque esses insights do nada aparecem, né? Às vezes sem a gente prever, como eu falei da dica anterior, a gente ia até esses lugares, a gente já tá indo com esse propósito, né? De ir até lá procurar essas inspirações. Mas às vezes a gente tá do nada, né? Andando por algum lugar e também sem muito planejamento tem esse insight. Então ter esse caderninho também ajuda a gente a desenvolver a nossa criatividade, porque a gente vai tá sempre anotando com as ideias ali que surgem às vezes do nada. E a quinta e última dica que eu tenho pra dar pra vocês, que até se relaciona com a primeira, é você estar sempre atento e estudando. Porque isso também ajuda a gente a desenvolver nossa criatividade. Estar sempre estudando. Estar sempre estudando as áreas dentro da moda, por exemplo, se eu sou da área da criação e eu quero me especializar nessa área, estar sempre estudando o que está sendo feito na área da criação, mais especificamente. O que está sendo feito na área do marketing, se eu quero trabalhar com marketing de moda. O que está sendo feito na área da comunicação. Então você está ali sempre estudando o que está sendo feito na sua área em específico. Porque, né? Como todas as áreas, tudo vai sempre mudando e evoluindo. E quando a gente está estudando a nossa área, né? Está sempre atualizado o que está acontecendo mais especificamente no foco ali do que a gente quer seguir na área da moda. Também vai nos ajudar a desenvolver essa criatividade, estar sempre à frente ali na hora que a gente for realizar algum trabalho. Então é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e de curtir o vídeo também. Até semana que vem.